Olá, parceiros do canal GeoMaza! Como é que vocês estão? Quem vos fala é o professor Carlos Maza. E nós viemos aqui, mais uma vez, para falar para vocês sobre o nosso curso de introdução à astronomia, um curso completo que começa com os tipos fundamentais de partículas e de interações entre elas e vai até o buraco negro. Isto mesmo! Nós que denominamos esse curso de introdução à astronomia de O Colapso do Universo. E para entendermos a matéria e seu comportamento em todas as etapas das condições mais comuns até as condições mais extremas para formar um buraco negro, nós estamos desvendando estes segredos utilizando a matemática, a física, a química, a geofísica e a geologia. Nós estávamos entendendo, ultimamente, na terceira parte do curso, a resistência à compreensão, como que a matéria se comporta em condições extremas de temperatura e depressão. Vimos, nas duas últimas aulas, a densidade das camadas externas da Terra e, depois, a densidade da camada intermediária, que é o manto. Hoje, veremos a densidade da camada interior, que é o núcleo. Lembrando que há dois núcleos, o núcleo externo e o núcleo interno. Outro detalhe, como nós temos uma literatura como referência, por vezes, essa literatura não está completamente atualizada. Por quê? Porque o interesse nosso é o conceito, o raciocínio. As atualizações virão posteriormente. Hoje, com vocês, começamos a entender a densidade do núcleo da Terra. Para isso, deixamos o texto base. Vamos a ele? Ok, pessoal. Vejamos. Há uma profundidade de 2.900 quilômetros, que é o limite interno do manto. Note que eu comi profundidade. Tem um D a mais, né? Há uma profundidade de 2.900 quilômetros. Passa-se do manto rochoso para o núcleo líquido, o chamado núcleo externo, de níquel e ferro. E há um aumento súbito de densidade. Lembrando que a densidade média do manto é de 4,5 gramas por centímetro cúbico. Mas no manto profundo, na transição do manto para o núcleo externo, estamos já a 6 gramas por centímetro cúbico. Portanto, há uma densidade média superior à densidade da Terra, que é de 5,52 gramas por centímetro cúbico. Lembrando que percorremos 30 quilômetros de espessura da crosta terrestre e mais 2.900 quilômetros do manto. No entanto, para chegarmos ao centro da Terra, há um percurso de ainda 3.400 quilômetros. Bom, e por que há esse aumento súbito de densidade do manto para o núcleo externo? Porque o núcleo externo é composto por um elemento químico muito denso, que é o ferro, e ele é mais denso que a rocha. Entretanto, embora o ferro tenha uma densidade de 7,86 gramas por centímetro cúbico na superfície, sob a pressão do manto de 2.900 quilômetros de espessura, A densidade do ferro em sua parte inferior é de aproximadamente 9,5 gramas por centímetro cúbico. Então, notem que as pressões enormes do interior da Terra já estão achatando, pressionando os átomos, eles estão diminuindo de espessura, diminuindo o seu diâmetro, o seu tamanho, logo a densidade cresce. Porque a cada volume cabe mais matéria. A densidade aumenta ainda mais ao penetrarmos no núcleo. E no centro da Terra, ela é de mais ou menos 12 gramas por centímetro cúbico. Então, vejam que à medida que essas pressões se alteram significativamente, a matéria vai cedendo à pressão. As pressões são enormes de milhões de atmosferas. Obviamente, os átomos vão se compactando, vão diminuindo, a densidade cresce muito. Tanto que a densidade média do núcleo é de 10,7 gramas por centímetro cúbico. Praticamente já o dobro da densidade média da Terra. Meus caros, por hoje ficamos por aqui. Um forte abraço. Fiquem bem. Tudo de bom. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem.